Esse é um momento muito significativo para a comunidade de Lajardo, onde a gente cumprimenta, a gente tenta agraciar de uma forma simples, singela, como é o nosso jeito de ser, as personalidades que fazem diferença para a cidade de Lajardo na segurança pública. E o amigo Zufo, ele é uma pessoa que muito nos auxilia em todas as demandas junto à Assembleia Legislativa e traz toda a inovação dos estudos que ele faz, da especialidade que ele tem na segurança pública, para a gente conseguir aplicar aqui na Lajardo. Então, muito obrigado, Zufo, e que a gente possa formar grandes parceiros. Eu quero agradecer a oportunidade. Na Assembleia eu procuro sempre, até como presidente, na frente parlamentar da segurança pública, sempre que possível, referenciá-la a Lajardo. Em homenagem ao prefeito, ao senhor, aos meus amigos Locaté e Rega, aos profissionais de segurança e de saúde, eu também falo uma frase muito simples, mas que é muito profunda, do patrono da cavalaria, Emanuel Luiz Osório. É fácil a missão de comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho do dever.